Se ser fadista é ser boa, não é perder o sol de vista. Se ser fadista é ser boa, não é perder o sol de vista. Se ser fadista é ser triste, não é ser um lágrima prevista. Se ser fadista é ser triste, não é ser um lágrima prevista. Se por um mago o fado exista, então eu não sou fadista. Se por um mago o fado exista, então eu não sou fadista. Se ser fadista é no fundo uma palavra trouxista. Se ser fadista é ser fadista, não é ser um lágrima prevista. Se ser fadista é no fundo uma palavra trouxista. Se ser fadista é ser fadista, não é ser um lágrima prevista. Então eu não sou fadista, eu sou mesmo o próprio fado. Então eu não sou fadista, eu sou mesmo o próprio fado.